Quem lá? Quem? Caraca! Joguei muito! Ah não! Olha só cara! Olha só pra que... Ah não, esse cara vai ficar em 7! Eu acerto todos os tiros nele, mas mesmo assim ele me mata! É, eu não sei como é que ele é tão preciso que eu charme! Então fica pra mim! Vocês vão pegar uma série? Não! Dois caras nasceram na minha frente! Nossa! Chegou 11 caras na B! Descutei muita gente, meu Deus! Descutei! Tá tudo aqui no cantinho! Mandei os peçados e ele levantado! Descutei! Descutei! Aqui estão vendo o cara na minha frente! Descutei! Cara, é! É muito talento num animal só! Não! Tem que serfish! Não! Eu tiro o cara! Muitos inimigos! Eu tiro o cara! Abre aqui, meu Deus! Descutei! Ah, peguei três do tanque. Continua deitado aí, Hotoku, continua deitado com o brilhante do sul, tu não vai aprender jogado se ficar detentado. Deleta o jogo, fia mesmo. Olha ali, o flanqueador está no servidor, seu filho da puta! Jogamos muito agora. Aqui tem um cara aqui em cima. Ah, que isso, uma loucura de estudo. Vamos, dois tiros! Tu viu essa? Caralho! Tem outro, tem outro, tem outro. Credo! Meu Deus, tem mais dois, tem mais dois. Tem outro, tem mais dois, tem mais dois. Exatamente, é isso aí. Caralho! Os Super Talies estão dando um tiro de 312 metros. E o Super Talies... Dei um colateral! Dei um colateral! Eu dei um colateral de Selvis! Qual é o que? Olha! Olha!